Transcrição e Legendas Pedro Ribeiro Carvalho Legendas Pedro Ribeiro Carvalho Legendas Pedro Ribeiro Carvalho Legendas Pedro Ribeiro Carvalho Não, vamos... ...de o lixo ainda não... Não... Oh! A CIDADE NO BRASIL 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 . 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 o direcção aqui o direcção o direcção ok então, a token na maman aqui aqui aqui, na minha parte do manifold E aí, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá E aí 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 Vamos lá. 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 Tchau, tchau. 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 E aí 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 Vamos lá. 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 Obrigado. 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 A CIDADE NO BRASIL 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 A CIDADE NO BRASIL 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 Tchau, tchau. 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 A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL O que é isso? Sous-titrage Société Radio-Canada A CIDADE NO BRASIL 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 Tchau, tchau. 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 A gente está aqui, não está jogando. A gente está aqui para a Coreia. O que é o porto? Não estou bem mais seguro. Ah, não estou bem? Não está mais seguro. Não está mais seguro. Não está mais seguro. Então, não está mais seguro. Então, não está mais seguro de hotel. Vamos lá. 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 para e e e e eu peguei eu 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 O SHAMBRA Oh BANGHAL BANGHAL ANGAL BANGHAL 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 PANGHAL ANGAL NÃO 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 É IMAM NOU 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 NORDAL AMAN É Thiago Obrigado. O Instrumental? O apoioamyam? a Sh Zero Aonde seus amigos? Nossa surpresa? Nós dois mais e párowerく fripped É número de 2019 Pá veterans? Não há mais... Já tudo!? Quero fazer isso aí? Para você o quê? Não Uno algum mensão... Tinha a história? Mas e são vocês? Então você vaiبín Sprlength sobre o tempo só. Quando undermasse você? Eles estão ficando no rasso тоже mais. Boa noite. o 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